Roseira, a paixão verdadeira, a mais linda das flores, a cura perfeita, pra um mundo feliz é a... Eu vou sorrir e vou cantar, quero dançar a noite inteira, com profissão e mentição, o que chegou você irá. Eu vou sorrir e vou cantar, quero dançar a noite inteira, com profissão e mentição, o que chegou você irá. Ó Pai, abençoai meu canto, eu venho te agradecer e curabilizar meu canto. A força que rege a fé, e do lais cantomblé, vem canto, vem se tornar imortável, acredite na bênção, pra vencer o mal. Seu Pena Branca mandou me chamar, num canto de limo que vem da floresta, vai entregar meu patoá, pra abençoar a festa. Seu Pena Branca mandou me chamar, num canto divino que vem da floresta, vai entregar seu patoá, pra abençoar a festa. Acima de todas as bênçãos, a fé na ciência que pode curar, o homem na sua essência, busca a sapiência, pra se equilibrar. É tempo de acreditar, na força que vem do amor. O samba pro bem, o samba pro bem, é capaz de curar esse mundo cruel. Eu venho na luz da esperança, sonhos de uma criança, herdeiros de toda energia, que emana do céu, do céu. Ozeira, a paixão de cadeira, a mais linda das flores, a cura perfeita pra um mundo inteiro. Eu vou sorrir e vou cantar, quero dançar a noite inteira, com porcussão e mentição. O que chegou, você vai abençoar meu canto. Eu venho te agradecer por avisar meu canto. A força que rege a fé e tu acha que tu és. Vem canto, vem se tornar imortal. Acredite na bênção pra vencer o mal. Seu Pena Branca mandou-me chamar. O tanto de rio que vem da floresta vai entregar. Meu quarto há pra abençoar a festa. Seu Pena Branca mandou-me chamar. O tanto de rio que vem da floresta vai entregar. Meu quarto há pra abençoar a festa. Acima de todas as crianças. A fé na ciência que pode curar. O homem na sua essência. Buscar a sabiência pra se equilibrar. É tempo de acreditar na força que vem do amor. O samba pro bem. É capaz de curar esse mundo cruel. Eu creio na luz da esperança. Sonhos de uma criança. Redeiros de toda energia que emana do céu. Do céu. Você é a paixão verdadeira. A mais linda da soz outra. Short, 35,00, 120. Esse ano está totalmente feliz. Tá ótimo. Eu tremo, eu tremo, eu tremo. Eu te amo Que eu fui nem falar. Vou te amo. Obrigado.